As visitas ao Palácio do Planalto foram retomadas depois de três anos paralisadas por conta da pandemia da Covid-19. Para fazer sua visita é preciso fazer um agendamento online. São cinco grupos por dia com início às 9 horas da manhã. E quem veio fazer sua visita tem muito o que falar e tem gostado bastante. Fiquei muito feliz, gostei muito da visita, das coisas bonitas que eu vi diferente, que a gente vê de longe na televisão, mas não faz nem ideia como é que é. Então gostei demais. E a senhora, o que a senhora acha que pode proporcionar essas visitas? A senhora acha que as pessoas começam a valorizar um pouco mais a sua história? Acho que sim, a gente tem que ter amor às nossas coisas, à nossa pátria, à nossa bandeira. Com o meu neto, quando ele era pequeno, a gente cantava o hino nacional, quando eu estava no carro com ele, sempre gostei muito. A sala do presidente é alguma coisa maravilhosa. E o palácio, de um modo geral, gostei muito. No segundo andar, tem acesso aos três principais salões do Palácio do Planalto. O primeiro é o Salão Oeste, o qual tem capacidade para 500 pessoas. No espaço, tem a maior obra do Palácio do Planalto, de autoria de Roberto Burle Marx. Também há o Salão Nobre, com capacidade para 1.200 pessoas e o Salão Leste, que comporta 250 pessoas. No segundo andar, ainda tem o sofá de Sérgio Rodrigues, a vista para a Praça dos Três Poderes, o Parlatório e a Sala de Reunião Suprema. Também é pela rampa interna do segundo andar que se sobe ao terceiro andar e o último da visitação no Palácio. Ali, o público pode ter acesso à sala do Presidente da República. Para mais informações sobre a visitação ao Palácio do Planalto, acesse o site do Poder 360. Até a próxima! Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.